É Duque É Luciano Duque, Pernambuco mais forte pro povo trabalhador Tem trabalho, tem história, é um homem de valor Construiu sua trajetória com o povo trabalhador É testado e aprovado e Pernambuco abraçou É Duque, é Luciano Duque, é o nosso deputado, sim senhor É Duque, é Luciano Duque, é 77123 e confirmou É Duque, é Luciano Duque, é o nosso deputado, sim senhor É Duque, é Luciano Duque, Pernambuco mais forte pro povo trabalhador Luciano tem legado na saúde e educação Defende a agricultura, serve a sua missão De mãos dadas pra cultura, é Duque no coração É Duque, é Luciano Duque, é o nosso deputado, sim senhor É Duque, é Luciano Duque, é 77123 e confirmou É Duque, é Luciano Duque, é o nosso deputado, sim senhor É Duque, é Luciano Duque, Pernambuco mais forte pro povo trabalhador Luciano tem legado na saúde e educação Defende a agricultura, serve a sua missão De mãos dadas pra cultura, é Duque no coração É Duque, é Luciano Duque, é o nosso deputado, sim senhor É Duque, é Luciano Duque, é 77123 e confirmou É Duque, é Luciano Duque, é o nosso deputado, sim senhor É Duque, é Luciano Duque, Pernambuco mais forte pro povo trabalhador